Glórias a Ti Meu Deus, por tudo que és pra mim Meu grande amigo, em quem eu posso confiar Contar meus segredos, ouvir um conselho Teu Assim, anseios e medos Lançar em Tuas mãos, Senhor É surdo pra mim Amigo igual eu há Pois quanto mais precisei Estavas comigo, me ajudando a caminhar Eu sinto alegria Aqui, ao lado Teu Meu Rei, não existiria Um lugar melhor pra se viver Ficar em Teus braços E em Ti Me amparar Enfim Vem guiar meus passos Por onde os santos possam ir É surdo pra mim É surdo pra mim Amigo igual não há Pois quanto mais precisei Pois quanto mais precisei Eu precisei Eu precisei Estavas comigo Me ajudando a caminhar Me ajudando a caminhar Música 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 Amém.